Claudinha! Querida! Tá tão linda! Cananda, você viu que eu ganhei? Gostou? Eu empresto! Você viu de pintinha? Eu adorei! Vocês entraram no clima! A gente fica contente! Eu e a produção, porque eles fizeram com tanto carinho! Você viu que ali tem uma pescaria? Eu vi um monte de areia em mim! Você vai lá pescar um lambari! Eu tô achando que você vai tirar um tubarão! Será que eu consigo lá acertar? Ali, no buraquinho! Todo mundo tá pescando, quer só ver você! Olha que bacana, gente! É uma coleção linda da Márcia Caires! Que é o Pet Richelier! Coleção Primavera! É Primavera! Por isso que eu tô aqui de florzinha! O tema já disse! São várias réguas com flores! Sucesso absoluto! Vende muito, porque os trabalhos ficam super bonitos! Aí uma pessoa conta pra outra, que conta pra outra! Onde você comprou? Que trabalho é esse? E aí a coisa fluiu maravilhosamente bem! Graças a Deus! Aí pediram, vem aqui fazer um outro trabalho das réguas da Primavera, porque tá sendo muito sucesso! Tô aqui, gente! Hoje lírios do campo! Lírios do campo! Isso mesmo! Vou mostrar a réguinha aqui, ó! Inclusive, essa toalha que vocês estão vendo foi a capa! A capa que dá régua, ó! Ela tá aqui, ó! Bonitinha! Olha que bacana! Pra quando chegar na tua casa, você ter como se basear pra montar sua toalha! Apesar que aqui eu fiz redonda, você pode fazer quadrada, você pode não fazer centro de mesa, você pode fazer numa roupa, numa camiseta, fazer um jogo americano, aí vai da sua criatividade, né? O desenho tá aqui, você usa como você gostar, né? A ferramenta tá aí, o resto vai de cada um, isso que é bacana no artesanato, né? A régua é uma facilitadora do trabalho, né? Então, nessa régua, tá o arranjo, que é o verde, que eu usei verde, que é a folhagem, o lírio, tá aquela partezinha, vou pôr a mão aqui embaixo, né? Dá pra ver melhor, né? Aquela partezinha do centro do lírio, então, não se preocupa na hora de desenhar, porque vem com todos os detalhes, olha, dá pra ver, né? Então, o que que eu fiz? Sempre, claro, uso o termocolante decore fix, porque você não vai precisar casear com ele. E eu já desenhei aqui, você posiciona a sua régua, e vai copiar, dessa maneira aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta, eu vou fazer só um pedacinho, ó, pra vocês verem como que é fácil. Vocês vão seguindo em cima do risquinho, e vai saindo o seu desenho. Certo? Então, aqui, eu já fiz os dois. Tanto faz o lado do termocolante, o decore fix não tem lado certo, você pode usar qualquer lado dele. Eu vou recortar aqui, meu lírio. E enquanto isso, a Marcinha foi recortando, passou já pro termocolante, né? Passei pro termocolante, já tinha passado, né? Já tinha passado. Recortei. Recortou. Vou vir no avesso do tecido, olha, o lírio, vou fazer amarelo, e a folha, vou fazer aqui nesse verde. Coloco os dois no avesso do tecido, venho com o papel, o papel é siliconado, e ele também tem silicone dos dois lados, então também você não se preocupa com o lado, vai poder usar qualquer lado. Coloco em cima, e passo o ferro dessa maneira, o ferro tá bem quente, tá no linho. E venho passando tudo aqui. Feito isso, eu vou lá e tiro, olha, olha como que ele ficou. Ó, até saiu fora aqui, ó. Não era pra sair, não faz mal, porque eu trouxe outro já recortado, olha. Na hora de você colocar, coloca bem dentro do amarelo, do tecido, e esse daqui saiu um pouquinho fora. Aham. É bom que acontece isso, pra gente se alertar, né? Olha. Ficarem mais atentos também, né? Claro. Isso. Aí agora, só vim recortando bem em cima do risco, e esse daqui também, e esse daqui também, Bem em cima do risco, você vai fazer. Então, por exemplo, a toalha que eu trouxe, se não me engano, tem oito motivos desse. Oito lírios. Três, quatro, 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 seis, sete, oito. É isso aí. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito modelos. Isso. Então, pra uma toalha dessa, é oito. Então, conforme o tamanho da sua mesa, e o que você for fazer, então, você vai repetir isso aqui que eu fiz, quantas vezes eu preciso, né? Então, deixa eu deixar ele aqui do lado, que eu já tenho ele aqui recortado. Agora, pra montar, como você vai precisar fazer vários, pra que fique todos iguaizinhos, eu vou vir aqui nesse papel, e vou posicionar o meu desenho. A flor sobre a folha. Como eu faço isso, se eu não sei? Eu venho olhando aqui, por isso que vai junto um papel, com o desenho, da maneira com que você faz a montagem. Olhando lá, olha, eu coloco certinho, assim todos vão sair do mesmo jeito, olha. Você posiciona, aí eu venho com o ferro, pra colar o lírio na folha. Desse jeito. Agora, como esse papel não cola, ele só gruda, eu descolo daqui, e já estaria pronto pra ir lá na minha toalha e fazer a montagem. Se eu não for montar no dia, como é que você sugere pra que elas possam, elas podem guardar desse jeito? Pode, porque, olha, quando esfria, a cola, ela perde a aderência. Então, eu vou poder colocar lá, guardadinho, um em cima do outro, inclusive, não vai grudar em nada. Tá. Ele só vai voltar a grudar novamente, quando eu vier com o ferro. Mas guardar depois que esfriou. Esfriou, isso, ele perde a aderência. Quando eu colocar o ferro de novo, ele vai voltar a derreter e aí ele gruda. Independente de quanto tempo ficou guardado. A cola sempre vai funcionar se você colocar o ferro. Tá certo? Tá. Feito isso com todos eles, vamos supor que você tá fazendo uma toalha igual a minha, fiz oito. Você vai fazer os oito dessa maneira. Só depois que você vai levar lá no seu tecido. No caso, eu gosto do Oxford, porque ele é um pano de caimento, né? Aí você vai colocar seu tecido da tua mesa lá, estende na mesa e vai colocando um do ladinho do outro que eu vou mostrar pra vocês agora como que eu fiz. Olha, eu trouxe uma toalha que eu já fiz isso. Coloquei o Stend Oxford, deixa eu pegar a parte que tá aberta, olha, que tá sem recorte. eu estendi na minha mesa e fui colocando um do ladinho do outro assim, ó, sobrepondo. Você nunca pode deixar um espacinho entre eles. Você vai sobrepondo e formando o desenho que você quiser. Então, esse eu fiz um centrinho de mesa retangular. E depois ela vai pintar, dá uma diferença. Ó a diferença que fica. Bom, Marcinha explicou tudo usando hoje o tema lírios do campo. Lembra? porque ela ensinou a montagem que a gente vai montando de acordo com a área que a gente quer preencher. Se for um pano de copa, eu uso o quê? Uns dois desse? É, uns três. Três, três. Três, porque sempre é bom virar do lado do avesso, deixar uma medadinha pra virar assim, né? Então, eu coloco, é, uns três, vai dar mais ou menos isso. Olha como que eu fiz aqui, ó, que nem esse que eu acabei de fazer. Você vai, então, posicionar bonitinho ali, sempre preocupada. Tá vendo? Quando o seu trabalho forma canto, aqui eu tô fazendo um canto. Pra ficar legal, eu tenho que olhar todos os cantos, aqui eu já fiz o canto, olha, pra ficar igual. Se de repente, na montagem, eu pego, não percebo isso, eu posso fazer ele ficar desse jeito, por exemplo, e o outro ficar diferente. então, na hora, a gente sempre vai deixando ficar com harmonia, né? Olha, você olha todos os cantinhos pra ver se o desenho que formou aqui no meio tá igualzinho. Porque na hora que eu crio o desenho, eu penso nisso, né? Você tem que casar certinho. E se na hora que eu for montar, eu esquecer desse detalhe, vai ficar torto. Eu não tenho pensado nisso, Mara. É, é interessante mesmo. Os quatro cantos aqui vai ter que ficar sempre igualzinho pra ninguém, quando olhar, pra o pessoal, quando olhar, não pôr defeito. Vai falar, nossa, ficou lindo e fica mesmo, né? Eu sempre posso aplicar em tecidos que aguentem o calor do ferro. Pois é, isso mesmo. Porque na hora da colagem, Claudinha, aqui eu só tô assim, grudando. Eu preciso deixar no máximo, que é o linho, 15 segundos com o ferro parado. Então, se eu usar um tecido que não aguenta, fica difícil, né? Então, eu deixo 15, apesar de que eu uso também sempre o papel como proteção. Esse papel, assim, você não vai deixar ficar aquela marca de ferro, amarelada, né? Pra não prejudicar seu trabalho. Então, vai proteger, mesmo se o tecido não for tão resistente. Você pega e faz o seu teste em cima do papel. No avesso também você passa o ferro? também. Então, eu deixo 15 segundos de cada lado. Aí, vamos supor, Claudinha, que o meu ferro é novo, ele tá todo, né, esquentando bem e o seu não é. Aí, sempre conforme o ferro vai ficando mais velhinho, você vai vendo que ele vai esquentando menos. Aí, você deixou 15 segundos, mas não deu a mesma resistência que o meu ferro deu. Então, é por isso que cada pessoa testar. ou se não, eu tô fazendo aqui num tecido fino e você vai fazer o seu numa toalha de banho, que a toalha é mais grossa, né? Então, o tempo muda. Entendi, querida. Cada um vai olhar o seu trabalho se ficou resistente. Então, eu vou esperar esse cantinho esfriar, vou tentar arrancar com força, você vai lá. Ele não pode sair. Ele não saindo, ele tá ótimo, você vai poder lavar, vender. eu vou poder vender pra alguém, falar assim, olha, pode lavar à vontade que não sai, que é garantido. Então, você vai fazer 15 segundos. Ah, mas eu tentei arrancar que saí. Gente, nem tenta lavar, porque ele não tá tão resistente. Volta com ferro. Volta com ferro. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, quem tá com o celular em casa, a gente várias vezes passa alguns telefones dos parceiros aqui do Vida, e as pessoas não conseguem pegar o Zap, principalmente, que é uma comunicação direta e rápida. fotografa o Zap da empresa DecorArte pra vocês entrarem em contato, porque hoje a Marcinha trouxe, acho que nem 10%, amor, isso, do que tem lá. Tem vários barrados, cards, o termocolante definitivo que é o Decorifix, tem apostilas que eu tô vendo embaixo, e, atenção, essas canetinhas, eu sou muito fã pela qualidade delas, né? Que são as canetinhas com a ponta dupla, a fina e a grossa. E pra ficar melhor ainda, agora vocês vão encontrar também esses organizadores das canetinhas, ou expositores, porque ele organiza e ao mesmo tempo ele expõe as canetinhas. Então, tem um telefone na tela, tem o site da DecorArte da Decorifix, parceira que duvida, e o Zap, o WhatsApp, importantíssimo fotografar, porque é uma forma de vocês se comunicarem com a empresa, pra saber onde que tem a venda, tem na vitrine, mas de repente você que é lojista, colocar também aí no seu ponto de venda, porque é venda na certa, é din-din pro povo e é beleza em casa. Esse telefone maior que tá em negrito, assim, ele é da empresa, ele não é o WhatsApp. O WhatsApp é o que tá embaixo. 9-7-6-4-9-8-6-8-2. É o Zap da empresa. É. Então, então tá certo, vamos lá agora. Como que eu faço? Eu vou cortar, depois de colado, você vai vir assim, com uma tesoura afiadinha, sempre é legal você ir cortando, tirando um pedacinho, olha, do tecido verde, no caso, do tecido que você colou, pra evitar qualquer, assim, pra não desfiar, porque esse tecido aqui, ele desfia muito fácil, e se eu deixar uma beiradinha, ele vai desfiar. E cortando junto, eu tô fazendo com que o tecido de baixo, que tá com termocolante, não deixa desfiar. Sempre é assim, isso é uma regra, não, Márcia? Sempre é. Deixando assim, uma beiradinha só. Aí, eu recorto tudo, olha aqui, quando é buraquinho assim, olha, no meio, você faz um furinho, e vem com a tesoura, e vai fazendo desse jeito mesmo. Vai ficar assim. Dá uma olhada, aqui tá todo recortado. Agora, eu vou mostrar pra vocês, como que eu pinto. Vamos passar pra pintura agora, então, Marcinha? Vamos lá. Aqui, como que eu fiz? Eu fiz a lápis, eu poderia, se fosse um outro trabalho, vir já direto com a canetinha. Só que eu não quero fazer, eu quero fazer só sombreado, nessa parte de dentro, eu não quero fazer contorno. Por isso que eu vou com um lápis. Então, eu coloquei a régua em cima, e com o lápis, você vai riscando todos os detalhes do seu lírio. Então, você vai tirar, vai ficar dessa maneira. Aí, eu vou vir aqui com um pincel, tô usando aqui um pincel macio, olha. Vou vir com a caneta vermelha, eu vou usar vermelha, vou tirar aqui do meu organizador de caneta, olha gente, como é prático, na hora que você for fazer seus trabalhos, você ter todas as cores, pra você ver. Vou usar aqui o marrom, e vou usar o caramelo. Essas três cores aqui. Começo com o vermelho, ponta grossa, mostrando sempre que as canetinhas tem duas pontas, a fina e a grossa. É um produto da Decorarte Applix, olha. Vou usar, então, a ponta fina. Tudo que é por baixo, vai sombra. Então, eu vou analisar meu desenho. Tá vendo essa pétala? Ela tá por baixo. Então, eu sujo um pouquinho, e vou fazer a sombra na que tá por baixo, sempre, assim, seguindo o risco. Bem juntinho do risco. Olha, então, eu vou olhar tudo que tá por baixo, e venho com a sombra. Essa parte aqui, que é o centro, né? Também eu gosto de escurecer um pouquinho. Essa uma aqui também tá por baixo. Eu vim também com a caramelo, ponta grossa, porque, bem no risco, eu quero deixar um pouquinho mais escuro. Então, essa daqui é uma cor que vai me dar essa destaque, olha. eu vou tá fazendo a separação das pétalas com ela. Por isso que eu não quis riscar. Eu quero fazer a separação da pétala só usando o pincel desse jeito. Olha, aqui fica legal. é assim, esse trabalho seca na mesma hora, então, é bem gostoso trabalhar com ele. Aqui, como é o centro da flor, eu tô deixando um pouquinho mais escuro, porque dá, assim, a entender que é profundidade, né? Então, não fica mais escuro. Perfeito. Olha, aqui também, essa nervurinha que tem as pétalas. Então, eu sigo o risco que eu fiz com a caneta. Né? Então, aqui é a parte de baixo, eu vou sombriando. É, como no encarte já vai direitinho o desenho, no encarte também já tem a sombra. Gerou dúvida? Olha lá na foto do lírio, que você vai ver o desenho. Eu vou voltar aqui com a régua em cima, porque tem essa parte aqui do meio, olha, mostra aqui onde vai a curvinha, você posiciona lá, então, com a caneta, ponta fina, agora, eu tô fazendo o risquinho daqui, ó. E dá uma vida, não? Impressionante. E eu faço aquela partezinha que tem o lírio. Olha que lindo! Agora a Marcinha fez o lírio em amarelo, aqui na nossa bancada ele está em cor de rosa, isso que é bacana. A gente tem as ferramentas certas, a gente faz o trabalho que a gente quiser. Agora nós vamos atacar as paçoca, o que tiver aí, com mais bom. Que delícia, vamos, vamos lá. Eita, obrigada, Mar, querida! Tchau, 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 tchau,